Três pessoas foram presas em flagrante pelos investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos em Rondonópolis. A primeira prisão ocorreu no bairro Vila Cardoso, onde um suspeito de 25 anos foi surpreendido enquanto escondia um televisor roubado. Ele deve responder pelo crime de receptação. Em seguida, já no bairro residencial João Antônio Fagundes, os policiais surpreenderam dois homens de 38 e 41 anos. Eles estavam mantendo em um depósito porções de pasta base de cocaína e anotações relacionadas ao tráfico de drogas. A dupla deve responder pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Todos já possuem passagens criminais e estão presos aguardando decisão judicial.